Música Participamos agora na reunião, na associação, uma associação forte, composta por um grupo de mulheres que tem feito a diferença. Vou levar para outros municípios que a união aí do sindicato, o trabalho sindical, vale a pena. Aqui em Ungrandir é um trabalho muito forte. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco dos projetos das mulheres da associação, principalmente com o projeto da Bahia Produtiva, dos quintais produtivos. Já adquiriram muitos equipamentos para hortas e tudo mais. E a associação iniciando o destaque no município, sendo destaque no município da produção de orgânico. A associação que tem muito futuro pela frente, muitas coisas boas por vir. E é claro, com o apoio da nossa deputada Ivana Bastos, o nosso deputado Charles Fernandes, do Governo do Estado, na pessoa de Jerônimo Governador, em Prefeitura Municipal de Lentia. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.